Deus de toda a parte para a terra dos seus antepassados. Mas os profetas da Bíblia descrevem esse retorno em detalhes. E nós percebemos que esse tempo do fim começou com várias ondas de voltas dos judeus à sua terra em 1882. E nós descobrimos que há mais de 175 profecias cumpridas desde 1872 até o presente momento. E dessa longa lista de profecias cumpridas, nós conseguimos considerar 13 hoje pela manhã. Agora vamos para a décima quarta. A Constituição do Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Houve décadas em que os judeus vieram de volta ao seu país. E transformaram um país de deserto em um país de flores. Mas ainda não era um Estado propriamente dito. Mas o dia em que Israel seria Estado novamente deveria chegar. Então vamos ler Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, esse mesmo dia do dia de dito de Israel, deu a lugar nesse dia. Então, em 14 de maio de 1948, aconteceu o dia em que Israel deu à luz à nação, vamos dizer. E Ben-Gurion, que foi o primeiro ministro da época, anunciou pelo rádio para o mundo, dois mil anos são passados. Mas o dia em que nós estamos esperando, nós estávamos esperando por tanto tempo, agora chegou. Mas o dia em que nós tanto aguardamos, agora chegou. E aí um rabino orou. E ele orou uma oração muito conhecida. This means praise to thee, Lord our God, King of the world, Louvado seja o Senhor, Rei do Universo, nosso Deus, que nos preservou até aqui, nos trouxe até o dia de hoje. A senhora Golda Meir estava entre os 400 que estavam ali reunidos em Tel Aviv. E mais tarde ela escreveu, esta oração toda criança judia deve conhecer. Mas ela nunca teve tanta significância para mim, como neste mesmo dia. Mas embora toda criança conheça, ela nunca teve tanto significado para mim como ela teve no dia de hoje. E isso aconteceu pouco tempo depois da destruição de 6 milhões de judeus na Europa. Mas o nosso texto tem mais detalhes. O ponto 15 é...